Tá fora, Guilherme! Tá fora, Guilherme! Tá fora, Guilherme! Oh, oh, oh! Calma aí! Volta os microfones conter o brinquedio! Salve o tricolo paulista Amado clube brasileiro Tu é forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro A Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias pelo passado A Tricolor, clube bem amado, as tuas glórias pelo passado